Vamos deixar uma dica para o pessoal, dicas de livros de literatura infantil, juvenil, enfim, fiquem à vontade, livros que podem nos ajudar em tudo que a gente conversou aqui. Eu tenho um livro que eu gosto muito, que se chama Mr. Pipe, não, errei, o Sr. Pipe, é de um escritor norte-americano, Lloyd, e o resto eu não me lembro. Onde ele, na história que ele vai construindo, que ele vai contando, fica clara a importância da literatura para a vida das pessoas. É uma história muito legal, e ela pode ser consumida por adolescentes com facilidade, e eu acho um livro muito interessante. Também para jovens, um outro livro que a história é interessante, e que também fala da questão da leitura, a questão da leitura está dirigindo o que vai acontecer na história, é O Fazedor de Velhos, do Rodrigo Lacerda. Também é muito legal. E, bom, infinitas leituras. O meu livro preferido, O Tempo e o Vento, eu acho fantástico. E também tem toda a reflexão do escritor, sobre o seu papel de escritor. E, ah, é muita coisa para dizer agora. Para pouco tempo, não é? Para pouco tempo. De lá. Então, eu quero sugerir para quem quer se tornar uma intelectual, quer pensar, é um ponto de vista, é uma maneira... Tem dois livros, um eu vou lembrar o autor, o outro eu não vou lembrar, mas são dois livros de pensamento. Já que eu fui patrono da última feira, é que os livros ajudam a pensar. É um livro que foi reeditado, com nova tradução, e que é um livro que resistiu ao tempo. Foi escrito em 1959, por Raimund Aron. Se chama O Ópio dos Intelectuais. Então, sugiro que quem quer pensar, ler, e que suspenda o julgamento, a sentença, suspenda a prontidão psicológica, política, ideológica, estética, nós estamos tudo de prontidão nos quartéis do pensamento, e que a gente suspenda e comece a pensar. O Ópio dos Intelectuais, do Raimund Aron. E o outro livro de um recinto filósofo, que me surpreendeu muito, paulista, que se chama assim, A Imaginação Totalitária. Que vai pelo título da internet hoje, e isso é a grande vantagem da internet. E sugiro que cada um encontre o seu livro, e aí vai se tornar leitor. Ok. Muito obrigado pela presença de vocês. Apoio Cultural, Sulgás e Rauson.